Essa loja é maravilhosa, gente, vou mostrar a novidade para vocês aqui no canal. Eu vou entrar na loja agora e vou mostrar para vocês. Olha, gente, que novidade barata, muitas coisas baratas aqui, muito, tudo por 5 dólares. Olha, amigas, capas de telefone, de iPhone, olha o preço, 5 dólares. Olha para isso, caixinha de música, olha, olha que lindo, tudo por 5 dólares. Olha que lindo, acho que é a loja que pobre adora vir aqui na América. Essa loja é especial, é muitas novidades, gente, é muitas novidades. Vale a pena vir aqui na Firebillow, olha o tanto de coisas saborosas, gente. Vale a pena ou não vale vir aqui? Olhem para isso, a quantidade, meu Deus, 4 caixas dessa por 5 dólares, vale a pena, gente. Eu amo essa loja. Se vocês querem ver mais conteúdo sobre isso, me deixem aí nas mensagens, curte esse vídeo, dá um like, compartilhe, porque mostrando aqui o propósito dessa loja, que é muito maravilhosa. Fica aí o like de vocês, um joinha, se inscrevam, não se esqueçam de dar seu like, tá? Tchau. 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 Tchau.